Amo vocês, Sweetes. Eu não sou uma boneca. Oi, querida. Oi, tudo bom? Como que você está? Tudo bom. Tá se olhando no espelho? Eu tô. Tô achando um pouco comprido demais. Comprido, né? Tá enorme. Gente, olha isso aqui. Vou ter que cortar pra tarde. Menina, eu tenho cada babado pra te contar enquanto a gente faz o cabelo. Nossa, eu quero saber tudo. Nossa, menina, eu posso tirar suas trancinhas enquanto a gente vai estar dançando? O corte fica à vontade pra escolher o que você quer fazer. Ah, você tem fofocas? Eu tenho algumas. Ai, me conta a sua primeiro, depois eu conto a minha. Menina, o filho. Você estava aqui aquela vez? Que tinha uma mulher ruiva que ficou loira e tal? Sei, que eu estava pintando do lado dela o cabelo de preto no dia. Foi. Eu sei que... Então, que a menina, o menino dela tem, sei lá, uns 15 anos, não foi pego com... Eu não lembro o nome disso. Aquele que falsifica documento? Sei, eu sei. Imagina um negócio desse. Não aparentava, né? Não, ela é super certinha. Não aparentava. A mulher tá enlouquecendo. Ela é super certinha. Coitada, fica com dó dela. Nossa, eu fico imaginando, né? E ela também não imaginava isso do filho. Não, mas eu acho que o pai meio que ensinava, porque o pai era da barraca. Da barraca. Mas ele estava dando aqueles documentos pras pessoas entrarem na balada. Mas, assim, o problema é que ele não vai preso, né? Tem que dizer... Exatamente. Aí você tá insurrito, né? Você sabe. É complicado. É complicado. Vai ficar solto aí, fazendo essas besteiras. Não, pois é. Oi, Carmen. Tudo bom? Vai fazer a unha. Tá lá em cima, já esperando. Pode ir? Mas eu cheguei primeiro, né? Chegou. Tá, mas você não atrasou, né? Você tem uma mania de atraso. É, às vezes, na minha, é um pouco difícil. Meu cabelo é muito comprido, dá trabalho pra sair de casa. Olha, ele tá super sedoso. Ai, que bom. Tô gostando de ver do... Olha aqui. Olha lá. Tá, tá saudável. Tá saudável. Você vai querer cortar mesmo tudo? Eu quero que você inove. Eu tô com uma cara de idosa, velhecida. Eu quero rejuvenescer com o meu cabelo agora. Tá. Tá bom. A gente vai não... Vamos deixar mais jovem, assim. Vamos fazer um chanel que tá todo mundo usando. Vamos. Tá na moda, não tá? Tá na moda. A gente corta um pouco. Essa franja aqui. É. Que é... Ó, tá velho, né? Coisa de... É, eu tô passando. Deixa crescer. Tá passando. Eu quero... Eu quero que aqui na vizinhança comecem a reparar mais agora no meu cabelo, né? Porque... É porque você tá solteira? É lógico, né? A gente tem que começar... Menina, mas você já pegou o quê? Quantos você se mandou? Ai, nessa rua... Eu tô sabendo também. Ah, eu sei. Isso aí já espalhou muito rápido também, né? Já. Já espalhou. E eu falei que vou falar pra ela da nada. Não, você tá certa. Eu tô no colo do danado já. Ai. Sabe como é que é, né? Não é fácil. Na verdade, eu não sei como é que é, né? Eu sou casada. Ah, você tem que começar a conhecer melhor. Tem muito menino bonito aqui no bairro. Nossa, sim. Muito menino bonito. Olha que tem 15 anos e esteja na tarde. É, esse é um problema. Mas assim, os maiores de 18, eu tô falando. Claro, claro, claro. Sim, sim. Sim, sim. E conta a sua fofoca. O que que é? A da Célia. Você não ficou sabendo da Célia? A Célia ali do condomínio ali atrás? É. O que que foi? A Célia, menina, tá passando cheque sem fundo no bairro inteiro. E a pessoa aqui também? Você tá brincando. A pessoa. Não aceita, viu, mãe? Não, mas você fala de pixa. Não, eu não tenho pixa. Não, eu não tenho pixa. Não, eu não sei o que. Não, eu não sei o que é. Não, eu não sei o que é sério, meu. E ninguém mais ou já cheque, ninguém usa com o cheque. Ninguém. Não tem nem mergagem. Às vezes o cheque, até o menino lá da rua que fez o cheque faz pra ela, porque, né? Quem faz cheque hoje? Não faz. Ah, não faz. Hoje não dá mais. Nem usa mais, né? Essa coisa de pixa. Não, hoje facilitou. Não faz as hidratações sem ser pixa, hein? Eu vou pagar no pixa, porque... Garantir. A filha da Mara passou em medicina. Passou, ai, teve tantos anos tentando, né, também, precisava passar. Essa é esforçadinha, né? Essa foi a fofa do bem. Vai cuidar da mãe também, você vai ver. Sempre, né? Mas tá mal orgulhosa, tá falando pro bairro inteiro. Ai, ela só vai falar disso agora, pro próximo ano inteiro. A gente vai ter que aguentar esse tema, hein? É o tema do ano. Mas seu cabelo tá tão grande, né? Esse cabelo tá bem grande. Ó, vamos cortar então o chanelo, né? É. Como a gente coloca... Você quer? Aqui ou chanelzinho mesmo? Ah, chanelzinho mesmo. Chanelzinho mesmo. A gente quer inovação. Vamos dividir aqui, então. Ai, gente. É um pouco agressiva, hein? Nossa, ela cresce muito rápido. Ai, cresce. Vou começar, ó. Eu vou fazer uma cor, hein, você vê. Ai, eu quero. Quero inovação. Olha, o Pedro, da Cecília. Mas assim, inova, hein? Ah, inova, claro. Vai fechar a oficina. Ai, não acredito. Agora não sei onde eu vou levar meu carro. Só confiava nele ali, né? Mas você sabe que anda com o serviço meio meia boca ali? Ah, ele faz repimboca da parafuseta. A gente já imaginava, né? Sim. Mas cobra baratinho, não sabia cobrar. Tá bom, hein, amiga? Isso. Ai, meu Deus do céu. Nossa, agora... Agora? Um negócio que eu sei. Você sabia que estavam me chamando aí no bairro? Vandinhado. Você assistiu? Assisti. Na Netflix que me prejudicou colocando esse filme, porque eu já tinha esse cabelo antes. Não, vamos lá, amiga, vamos lá. Ó. Tá tão poroso essa parte que eu não quero cortar. É, tá mesmo. Preciso melhorar o shampoo. Nossa, amiga, assim você vai arrasar no seu Insta. Nossa, vai ficar linda, amor. Depois eu faço o acabamento, tá? Que eu preciso pegar essa parte aqui de trás. Eu tô indo aos pouquinhos, tá bom? Tá bom. Mas você já sentiu a diferença, né? Porque... Só de colocar a mão... Já dá uma leveza também. Já sente mais leve. Nossa, amiga do céu. Olha isso aqui. E olha, faltava até uma hidratação nas pontas, né? Faltava um pouquinho, sim. Não vou negar, não. Você não veio pra cá, que quer a falta de dinheiro. Pra não passar o cheque sem fundo da série, né? A gente tava segurando, menina. Sabe, se vocês foram viajar? A gente foi. Mas eu fui com esse cabelo mesmo, ressecado. Pensei em melhorar só na volta. Agora é vida nova, né? Depois do corte novo, a gente começa a amar mais, né? Começa a amar mais. Agora vai... Olha isso. A dona Regina veio aqui, né? Aí eu vou no corte dela, pra ter um cabelinho igual o seu, né? Nossa, que conta. E toda vez que ela muda de cabelo, eu sei que é boy. Eu sei que é aluguel. Ela sempre tem um motivo, né? Aí, tipo assim, eu falei pra ela, qual que é a da vez? Ela já me deu uma risadinha pra minha cara. Incrível, né? Como vocês sabem. Eu falei, imagina, eu curto desse cabelo aqui onde eu tô. Minha filha. Não sei se o seu cabelo tá maravilhoso. Ah. Olha a diferença no espelho. Fala, senhora. Você me vê que já deu uma leveza no vidro, né? Olha aqui, ó. Esse lado velho. É. Agora. Pesado e rejuvenesci. Rejuvenesci. Gostei mesmo. Nossa. Agora a gente faz nossa. Olha aí. Ou você quer deixar ela assim, a gente vai... Ah, eu vou deixar pra você escolher. O que você acha melhor? Eu acho que é assim, viu, amiga? É. Senão acho que eu vou te envelhecer. Colocando ela reta. É, não. Não sei que sabe. O que que tá mais na moda? É, acho que tá assim, viu? Carol, te amo. Ai, que bonito que você me vê no seu corte. Menina, conta mais fofoca. Mas você ficou sabendo também que teve mais uma separação bombástica aí, né? Onde? Tudo na mesma rua. É, tudo na mesma rua. É a rua da separação. A sua rua é só separação. É complicado ali. Se ele fosse todo um cuidado, você separou também. Eu fico benzendo ali, benzendo. Porque o negócio é difícil. Então, essa separação você não vai acreditar, viu? Quem que foi? Rô, perto com a Marília. Você acredita? Roberto, com a Marília. Mas a Marília... A Marília não tava... Como é que você para? Porque a Marília não tem dinheiro. A Marília... Tem... Tá difícil pra ela. Tá difícil. Tá pedindo favor, viu? Tá pedindo ajuda, coitada. Largou emprego pra ficar com ele. Então. Porque ele pagava tudo pra ela. Mas ele também não deixava ela trabalhar. Mas será que vai pagar pensão, né? Sei lá. Ah, não acredito muito, não. Acho que ali o negócio vai complicar. Vai dar processo. Vai dar processo. Nossa, e ela se achava tanto. Se achava. Quando tava com ele, né? Nossa, ela se achava. Ela podia andar, via no shopping, né? Comprava um monte de coisa. Ficava esbanjando. Se achava assim, não é que se exibia com aquelas bolsas. Se exibia. É, eu lembro. Cada semana uma bolsa diferente. Bolsa cara. Bolsa cara. Mas não tem nem visto pra Nova York. Não tem, comprava tudo do Paraguai. Do Paraguai, já sei. Paraguai, tudo do Paraguai. Eu já sei que é Paraguai, já. Ela não achamia assim, não. Mas era Paraguai. Tudo Paraguai, porque eu sei. Sabe por quê? Porque o meu tio comprava lá. E olha aquela gente. É assim. Quem tem essas bolsas de... Né? De 30 mil, gente, maior do mês. Exatamente. Exato. No caso dela, você vê que não tava nem escrito o e-mail direito na bolsa. Mas você tem que reservar essa bolsa. É, não é pra... Não é fácil de você conseguir. Toda edição limitada. Toda edição limitada, inclusive o cabelo. Olha. Gente, gente. Fiquei muito. Olha, né? Olha. Realmente. Eu achei. Eu achei uns arrematezinhos aqui. A gente joga fora tudo. Olha isso. Olha isso. Eu vou levar o cabelo. Posso levar o cabelo? Pode levar o cabelo aqui. Você vai levar? Não, é que dizem que não é bom deixar, né? Que é legal levar. Sério? Eu não sabia, não. Você também tem umas manias. Ai, essas manias a gente pega e depois você joga em casa. É uma dica boa isso aí. Eu não sabia. Mas você faz o que? Me faz. Ai, você descarta na sua casa. Dizem que é muito bom fazer isso. Pra as energias e tal. Renova até da casa. O cabelo do salão vai fazer alguma coisa. Dizem que é bom levar, né? Ai, você vai recolhendo tudo. Do chão, do chão, vai pegando do chão, vai pegando do chão, vai pegando do chão. Fazer uns arrematezinhos aqui. Ah, faz. Boa, boa, boa. Boa, boa. Deixa eu colocar aqui. Os fiozinhos que ficou, sabe? Assim, assim, o arrematezinho. Deixa eu ver aqui na pontinha. Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui pra mim. Deixa eu ver aqui na frente. A franja. A franja, o que você acha? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Você acha que combina esse mais curto com a franjinha? Deixa eu dar uma penteada aqui. Nossa, olha. Até agora penteado. Olha, tá desligindo o caminho. Você vai encontrar quantos bols hoje? Hoje eu tô já marcando, né? Que eu já sabia que ia ficar bonita aqui. Você nem tá com o celular hoje. É, hoje eu vim, né? Mas eu já tô com o rolê marcado, já. Já tá tudo certo. Vocês sabem que a juventude fala rolê, né? Juventude mais 30, né? Ah lá. Ah, não ficou bom, hein? Acho que assim vai ficar mais jovem. Olha que balança, viu? Eu acho. Ai, depois a gente... Já volto pra hidratar logo, viu? A gente já... Isso, menina, boa. Deixa eu baixar aqui um olhinho também. Aí você indica a vontade quanto em quanto tempo pra cortar aquelas pontinhas duplas que forma. Quanto tempo? Ah, acho que uns 3, 4 meses agora que você fez um pouco mais forte. Tá, tá bom. Passar aqui um olhinho. Uhum. Eu gostei muito desse olhinho. Muito bom. E um outro aqui só para as pontinhas. Deixa eu só dar uma secadinha aqui. Eu volto mais vezes pelo olhinho também. Eu volto mais vezes pelo olhinho também. Dá só uma despojada pra você ir para o seu encontro. Seu encontro mesmo. Vai ser um sucesso. Um sucesso mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. A gente lava só uma pranchinha. Isso. Olha o acabamento. Sua o acabamento da prancha. Deixa eu balear aqui só na pontinha. Ah, muito bom. Tá ótimo. Só aqui, ó. Tá vendo que essa ponta é meio long bob? É, que tá na moda long bob, né? Tá. Sua o acabamento. Olha junto com o olhinho. Ó, tá vendo que essa ponta eu vou tirar, tá bom? Faz um minutinho. Vou tirar aqui. Isso aqui não cai legal. Agora sim. E a gente dá o acabamento. Nossa, amiga. Azul. Agora você só sai daqui bonita pra... Pra esse sal. Ai, menina, adorei. Não, mas aquela mulher do ruivo querendo fazer um moeiro. Não combinou com ela, né? Porque o cabelo tava muito ressecado. Não, não tem que ver. Ruivo, é ruivo em tudo. É só você. Vai lá e pinta. Aí não tem jeito. O ruivo ficou... Não, vem cada... As pessoas cada um... E é difícil falar, né? A pessoa não percebe sozinha. Não. É muito complicado. Não percebe. Mas alguém podia dar umas dicas pra ela. Sem ofender. Claro, não é a minha intenção. Olha... Eu, às vezes... Tem que falar. Fala. Fala. É... Fala mesmo. Fala mesmo. Eu, às vezes, falo. Mas as pessoas não me escutam. Tem que falar. Tem que falar. Ficou maravilhosa. Ficou muito bom. Tirar os pelinhos do seu roupinha. Desculpa. É, porque eu vou agora pra um encontro, né? Tem que ter que finalizar bem aí. Tirar. Isso. Que última vez eu fui cheia de cabelo, embora que você não tirou. Ai, foi tão difícil. A gente estoura aqui no pescoço. Isso. Demais. Ah, não. Nunca mais eu vê ela aqui. Com certeza. Parei de pagar também. Aí toda ferrou. Tá certíssima. Já, ela usou toda passada. Esse salão aqui não é pra qualquer pessoa também. Mas aconteceu aquele lance, né? Ai, gente. Você viu o café. Não era café, né? E você serve café pra todo mundo, sua boba? Fica gastando com um cliente que não pata. É que ela ficou ofendida com a cliente. Ah, mas você quis agradar. Aí eu fui embora. Eu falei, então tá bom. Bom, tô me amando mais, mas até então se você souber de não cumpre isso. Pensa, menina. Eu amo. Tem que ser que nem a gente, que não faz mal pra ninguém. Não fala dos outros. É isso mesmo. Não dá. É isso mesmo. Ficou ótimo, viu? Muito obrigada. Mas volte mais vezes. Amor, é que vento aí na hidratação. Avalie o atendimento. Pode deixar voar, vale a hora. E se inscreve aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreve aqui. E seja bem-vindo na nossa família de... Suítes. Suítes. Um beijo, gente. Até mais. Ai, vamos continuar fofoca. E aí... E aí... E aí... O que é isso?